Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez às nossas entrevistas do canal do Laboratório de Ecologia e Evolução de Plantas da Universidade Federal de Viçosa. E hoje eu tenho o prazer enorme de estar recebendo aqui o nosso professor João Augusto Meira Neto. E, professor, eu gostaria de saber um pouco mais de onde você é e de onde começou o seu interesse pelas ciências naturais, pela biologia e em especial as plantas, né? Bom, você já falou, meu nome é cumprido, né? João Augusto Alves Meira Neto, são cinco nós, é nome de português, né? Então, eu sou de uma família de, na verdade, de várias famílias de imigrantes, né? Então, eu sou o simples do interior de São Paulo e eu sou nascido em São Paulo e criado em Rio Claro, interior de São Paulo. Então, até os sete anos de idade, mais ou menos, eu fui criado no centro da cidade de Rio Claro, dentro de casa. Então, o início da minha infância, minha primeira infância foi bastante urbana. Depois, a família mudou para um bairro afastado, uma casa maior, mas num bairro afastado, porque tinha muitos terrenos baldios, né? E menino sabe como é que é, fica andando por meio de terreno, de... Lá não tinha esse negócio de trânsito, esse problema de ter medo de tráfego de automóveis e tal. Eu ficava de bicicleta, ou a perna, ou jogando bola nos terrenos baldios. Então, parte do meu interesse por plantas e ciências naturais é isso. Ficava vendo passarinho, ficava vendo planta. Então, parte vem daí, mas ainda assim muito urbano, né? E mais tarde, no colégio, eu comecei a ter... Sempre gostei de ciências, de maneira geral, mas no colegial, eu... Eu tive bons professores de biologia. E um deles, inclusive, era amigo. Quando eu estava no terceiro colegial, eu tinha um professor, que é o Augusto. Ele era muito bom professor, muito eloquente, muito falador, muito articulado, e dava aula de vários temas dentro da biologia. E o Marcílio também, que foi professor da Exalc depois, e que foi professor de botânica mesmo. Então, são dois professores que me despertaram. O Augusto, com certeza, sabe disso. O Marcílio, eu acho que nem tanto. E depois, eu estava prestando vestibular para odontologia. Meu pai é dentista. Mas, deu um clique lá, numa hora. Ela falou, não, eu quero ciências biológicas. E fui fazer ciências biológicas em Ribeirão Preto. Daí, encontrei, conheci um grande amigo e colega, que a gente está um pouco distante, a gente se fala pelo WhatsApp de vez em quando, mas que é o Geraldo Daya Correa Franco, que é pesquisador do Instituto Florestal. E ele estava fazendo uma monografia das árvores do campus da USP de Ribeirão Preto. E eu estudava biologia com ele, era colega dele lá. E a gente saía pelo campus coletando as plantas. E comecei a identificar plantas lá. Fizemos uma monografia, eu e o Luiz Carlos Gainas, numa reserva, que hoje é candidato à reserva em São Paulo, mas que é a Fazenda Santa Carlota, que tinha vários fragmentos de floresta primária, de floresta estacional sem descida, sabe? E alguns fragmentos ruins de cerrado, mas tinha cerrado lá também. E nós coletamos, fizemos um levantamento geral, onde a gente conseguia andar lá, para a nossa monografia. E aí eu tomei gosto mesmo e segui. A gente foi, eu, o Luiz Carlos, e a minha esposa, a Renata também, nós saímos de Ribeirão Preto, formados em biologia, para fazer mestrado e doutorado depois na Botânica da Unicamp. Foi quando eu fiz o concurso aqui, passei e estou desde então aqui. Minha história é essa, dentro da... Mas é, eu sempre gostei de planta e de bicho. Então, sempre, sempre. Então, é uma paixão que vem da gente mesmo, não é? É essa a minha trajetória aí, para chegar na profissão que eu tenho, ou que eu faço hoje. Olá, e você veio para a Viçosa e está aí no departamento de 2G Vegetal. Você pode contar um pouco mais? E quais programas de pós-graduação que você atua atualmente? Eu vim para a Viçosa e um dos professores aqui, que era o Alex, Alexandre Francisco da Silva, era meu colega na Unicamp. Quando ele estava terminando o doutorado, eu já tinha ingressado no mestrado. E, quando eu fiz o concurso, eu vim para cá e a gente começou a trabalhar junto nos projetos de levantamento. Havia um projeto grande no Triângulo Mineiro, que ele era coordenador, e nós fizemos, se não me engano, foram 28 estudos de estrutura onde seria construída, onde foi construída a barragem de Miranda, da CEMIG. E, daí, esse time que tinha nessa época era o Alexandre, era o professor Agostinho Lopes de Souza e eu. E esse time trabalhou junto durante muitos anos. Inclusive, os primeiros trabalhos de estrutura que foram publicados na Zona da Mata de Minas Gerais é desses autores. Sou eu, o Alex, Agostinho e o Alessandro de Paula, que era pós-graduando na época da... Foi um dos primeiros pós-graduandos da botânica na época. Na época que a botânica iniciou, em 95, em 95, o Alessandro era mestrando na época. Então, eu participei desses trabalhos com esse grupo inicial e, assim que eu defendi o doutorado em 97, já comecei a orientar no PPGBOT. Mas eu participei, como eu entrei em 92, eu estava fazendo meu doutorado ainda quando eu entrei aqui. Eu participei desde a primeira reunião do... que, na época, o chefe do departamento era o professor Marco Oliva, a gente fez a primeira reunião para a gente montar o programa de pós-graduação em botânica. Eu estava presente. Eu fui convocado, inclusive, porque eu já estava adiantado no doutorado e eles esperavam que eu fosse o orientador do PPGBOT. E eu participei das discussões, da opinião, tudo. Desde a primeira reunião, sempre estive muito envolvido com o programa de pós-graduação em botânica, que começou em 95. Eu entrei em 92 aqui. E, em 97, eu comecei a orientar. Então, desde então, oriento. Foram várias dissertações e várias teses. E oriento também no programa de pós-graduação em ecologia, aqui da UFV também. Então, são os dois programas que eu trabalho. E eu sou coordenador do programa de pós-graduação em botânica da UFV atualmente. Desde 2018, eu sou coordenador da pós-graduação em botânica. É isso. Tá, Jorge, João. E aí você já introduziu, mais ou menos, a parte de estudos de vegetação. E você poderia falar melhor quais são as suas principais linhas de interesse atualmente? Sim, posso. Foi mudando um pouco ao longo do tempo. Eu tinha um interesse muito grande. Eu gostava muito de fazer os levantamentos florísticos. Identificar as plantas, fazer as listas de espécies. Até porque, quando eu comecei, não havia uma quantidade de informação suficiente sobre as vegetações de florestas, de cerrado. Então, quando eu fiz o mestrado, comecei com a monografia na Fazenda Santa Carlota, lá em Cajuru, quando eu estava em Ribeirão Preto, ainda na USP. Depois, eu fiz o mestrado na Unicamp com cerrado, orientado pelo professor Fernando Martins. Tinha feito na Unicamp mesmo, um estágio anterior, orientado pelo professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, com floresta em Atibaia, floresta estacional semidesidual. Então, eu tinha uma intimidade muito grande com florestas, já florestas estacionais semidesiduais, quando eu fiz o trabalho do meu mestrado com o professor Fernando Martins, com o cerrado. E o foco dessa tese foi muito no levantamento florístico, foi no levantamento florístico de todas as formas de vida. Depois, eu já entrei aqui em Viçosa, eu mudei meu projeto, que ia ser executado na Mata Atlântica de São Paulo, fazendo intervalos do Instituto Florestal. Eu entrei aqui como professor, eu mudei o meu projeto, eu fiz na Mata da Silvicultura aqui. E aí, eu comecei a trabalhar de uma maneira mais forte com florestas. E fui sempre trabalhando com composição e com estrutura, e com uma vertente forte de relação com o solo também. Até hoje, a gente tem isso muito forte. Mas, com o tempo, a gente começou a acrescentar questões teóricas aos estudos de estrutura. Nós ainda fazemos estudos de estrutura, só que com perguntas ecológicas bem específicas. Eu sei que até o seu mestrado, a sua dissertação, foi uma coisa mais ou menos desse tipo. A gente tem sempre uma amostra, uma pergunta, e tem todo um embasamento teórico para a gente fazer as perguntas que a gente faz. Então, os trabalhos hoje são muito associados ainda à amostragem da vegetação, só que é um trabalho mais só com floresta e cerrado, mas a gente trabalha com o campo rupestre, a gente trabalha com o campo de altitude, a gente trabalha com o sununga, kestinga, a gente está trabalhando com páramos atualmente, caatinga, florestas secas, florestas estacionais deciduais aqui do Brasil, tanto a caatinga como florestas de afloramento de calcário, florestas secas dos Andes, a gente está trabalhando também. Então, mas sempre com um foco muito grande no embasamento teórico de regras de montagem, como que as comunidades de plantas são moldadas, são montadas pelas variáveis ambientais de solo, de clima, de histórico, então, de estúdio que causa fragmentação, tudo isso está sendo estudado. Só que isso também aumentou muito o leque de situações que a gente trabalha, então a gente tem que trabalhar com colaborações, então a gente tem uma colaboração muito forte com o doutor Marcos Gastala, que foi meu orientado de doutorado e hoje é pesquisador do ITV, e com o doutor Olívio Fernando Silva Manhago, que é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, e que é, fez um estágio pós-doutoral comigo, é também, com o Marcos Gastala, é formado aqui pelo doutorado do Programa de Prograduação em Botânica, e que ele tem nos ajudado com a parte de fragmentação, e com o professor Fábio Matos, que foi meu orientado de pós-graduação, doutorado, e que também é colaborador junto com o Manhago, ambos nos ajudam nos trabalhos de paisagem. Eu fico mais nessa parte de amostragem, de interpretação das regras de montagem, e eles nos dão o suporte teórico e estatístico também dessa parte de paisagem, e o Marcos Gastala na parte de ecologia filogenética e funcional também. Todos nós trabalhamos muito com ecologia funcional, então, essa é uma área que a gente transita bem e que a gente colabora muito bem, mas nós temos complementaridades muito importantes. E outros colaboradores importantes também, que a gente tem uma lista grande de colaboradores para falar, mas esses são os principais atualmente. Então, são essas áreas, vegetação de maneira geral, algo que tem que mencionar também o Gustavo Eringer, que tem nos ajudado bastante na parte de invasão de biológica de acássia aqui na América do Sul, que é um projeto que eu trouxe da Europa quando eu estive lá em Portugal com a professora Cristina Amagos, que foi entrevistada por você também. Eu trouxe essa linha de pesquisa para cá, mas a gente não consegue abraçar tudo, e eu e a Andresa passamos para o Gustavo Eringer, a liderança do projeto, para que a gente pudesse dar conta, senão a gente não dá conta de tudo. E, finalmente, a colaboração com a Andresa, que é a minha colaboradora do dia a dia. Foi me orientada de mestrado também, de doutorado, e depois eu tive a felicidade de tê-la como colega quando ela passou aqui no concurso da vaga do falecido professor Alexandre, que eu perdi um colaborador valioso e amigo e ganhei a companhia e colaboração da professora Andresa, que é um prazer trabalhar com ela todos os dias aqui. É muito importante essa colaboração minha com a Andresa, porque é ela que estrutura todo o nosso espaço de trabalho. Hoje, a minha principal colaboração do dia a dia é com a professora Andresa. Muito bom, João, ouvir essas histórias aí. Já conheço vários nomes, mas é bem bacana ver a importância de, principalmente, o pessoal que passou pelo laboratório também, o pessoal que é da nossa escola. Então, João, dentro desses estudos, igual você comentou aí, de ecologia e vegetação, quais são as principais contribuições, segundo a sua visão, as principais contribuições dessas pesquisas para o bem-estar humano, para a sociedade como um todo? O primeiro impulso que a gente tem quando a gente escuta essa pergunta é que a gente, ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida profissional, a gente fez um esforço muito grande para conhecer o que existia. Então, foi o trabalho de uma geração. E eu participei desse trabalho de fazer os levantamentos em várias áreas. Quer dizer, só o fato de a gente ter produzido os quatro primeiros trabalhos na zona da mata de Minas Gerais, no nosso grupo aqui em Viçosa, já mostra o quanto foi importante o trabalho dessa geração toda. Aqui havia uma escola de floresta antiga, mas não havia nenhum estudo feito nas florestas nativas, não havia nenhuma publicação. Então, nós publicamos. Esses estudos começaram de uma maneira muito forte em São Paulo, com estudos de fitossociologia que foram iniciados sob orientação do professor Coutinho, depois o professor Fernando Martins, professor Jorge Sheffard, professor Hermógenes, de feitas de Leitão Filho. E isso se espalhou pelo país. Foi orientado pelo professor Fernando Martins. E também pelo professor Hermógenes, no meu aperfeiçoamento. E na época existia esse aperfeiçoamento. Eu não tinha bolsa, não, mas fiz um ano de aperfeiçoamento com o professor Hermógenes, antes de entrar no mestrado. Então, esse conjunto de informações mostrou a biodiversidade brasileira, o que era. Então, isso é um presente da minha geração para a sociedade. Isso é um legado que a minha geração deixou para a sociedade. não só a minha geração, principalmente a geração dos que nos formaram. A geração do professor Alexandre, a geração do professor Fernando Martins, do professor Hermógenes. E essa geração que foi formada por esses que iniciaram esses estudos fizeram um enorme trabalho. ao longo das décadas de 1990, 2000, começou em 1985. Foi uma geração, o trabalho de uma geração inteira. Então, o conhecimento da biodiversidade brasileira é um benefício que a gente deixa para a sociedade, de maneira geral. Isso para a humanidade. Evidente que esse trabalho é um trabalho contínuo que vem das outras gerações anteriores e vai ser continuado pelas gerações posteriores. Mas tem uma outra importância muito grande do trabalho que a gente faz para a sociedade, que é ajustar o esforço contínuo de ajustar as atividades humanas à conservação da biodiversidade e do funcionamento dos ecossistemas. E transmitir esse conhecimento. Então, nós temos uma tarefa gigantesca pela frente ainda, mas que já começou a ser feita. Então, isso é parte desse benefício que é feito, que é gerado pelo nosso trabalho. Só para citar um exemplo, se nós pegarmos a bacia do Rio Doce, que é um exemplo mais recente. Em novembro de 2015, houve aquele desastre na barragem de Fundão do Complexo de Germano, lá em Mariana, da Samaco, uma joint da BHP Billiton e da Vale. E esse desastre, ele mostrou de uma maneira muito evidente, muito forte, que as populações humanas são muito dependentes dos serviços ecossistêmicos. Naquele momento, um milhão de pessoas ficou com o fornecimento de água comprometido. então, nós vimos cenas de pessoas atacando caminhão de água mineral, porque isso foi uma coisa muito drástica, isso mostra o quanto o ser humano é vinculado, ele é dependente dos serviços ecossistêmicos. Então, o nosso trabalho traz benefícios para a sociedade de maneira geral, primeiro, é informar a sociedade dos benefícios dos serviços ecossistêmicos, né? Porque, grande parte, uma entrevista recente que eu fiz com o professor Fabrício, eu falei que a nossa elite é muito mal formada, ela é muito mal formada, ela é muito mal, não que ela seja ignorante, mas ela é mal formada para a elite intelectual do país. Então, nós temos uma enorme lacuna para preencher nessa parte ambiental com essa elite, tá? Com o público de maneira geral, mas com a elite principalmente, então a elite é muito mal formada. Então, nós temos que informar essa elite, isso é um benefício para a sociedade também, porque a elite é que tem iniciativa econômica, financeira de fazer as coisas no país. nós temos também, o nosso trabalho é muito importante socialmente, porque ele traz as informações necessárias para a manutenção desses serviços que são fundamentais. Por exemplo, se não fosse esse tipo de estudo, nós não saberíamos que a água que é transpirada pelas florestas da Amazônia abastece de chuva o centro-oeste, abastece de chuva o sudeste. Nós não saberíamos que a água que é percolada e vai para os lençóis freáticos, passa por um processo natural de purificação nas florestas e abastece a população com água limpa de altíssima qualidade, que onde não tem floresta, a água não tem a mesma qualidade, ela vai carregar resíduos que estão em cima da terra, ela vai levar sedimento profundo do rio, ela vai assorear rio. então esse serviço de alta qualidade de purificação de água é uma das coisas mais importantes que a gente tem na bacia do Rio Doce hoje para recuperar. Nós temos que conscientizar a elite brasileira e a população de maneira geral que nós temos que recuperar, restaurar a nossa atmosfera, a nossa atmosfera está causando danos pelo mundo afora e são problemas econômicos, são problemas econômicos muito graves que vão ser gerados cada vez maior, essas ondas de calor, de seca, vão quebrar a produção agrícola, vão causar aumento de preço de alimentos, de bens, então tudo isso tem reflexo na qualidade de vida da sociedade, mas tudo isso passa na fundamentação dos serviços ecossistêmicos, então toda atividade econômica ela tem que ser feita de maneira compatível com a manutenção dos serviços ecossistêmicos que são fundamentais para o ser humano, o ser humano ele não tem a sua a sua sobrevivência garantida se ele não garantir ele por sua vez, se o ser humano não garantir o bom funcionamento dos ecossistemas e a pandemia é um dos problemas que nós podemos ajudar a resolver porque essa pressão sobre os fragmentos, sobre as florestas, sobre os ecossistemas naturais é que faz com que os animais saiam do seu habitat e entrem em contato com os humanos e passem essas zoonoses, essa Covid-19, o SARS-CoV-2, certamente é um dos casos mais emblemáticos desse problema, mas não só, tem o ebola, tem outros, tem a outra Covid, outro coronavírus que é transmitido por aves, tem um coronavírus na Península Arábica que é transmitido por camelo, tudo bem que alguns animais são mais domesticados e podem transmitir mas a quantidade de animais silvestres que podem transmitir viroses e outras doenças também, como a febre amarela, são situações em que a gente vê a humanidade sendo ameaçada pela falta de manejo adequado dos ecossistemas naturais. Então, os ecossistemas naturais prestam serviço e mal manejados eles são uma ameaça. Eles são necessários porque eles fornecem para a gente serviços ecossistêmicos que são fundamentais para a existência humana e mal manejados eles são perigosos. Então, é esse o benefício do nosso estudo dos nossos trabalhos para a sociedade de maneira geral. E eu acho que o maior benefício de todos é o ensino disso é mostrar isso é ensinar é formar novas gerações que sejam capazes de entender compreender estudar e transmitir esse conhecimento também. Então, o ensino a formação de pessoas é também um benefício muito grande para a sociedade ensinar isso para a sociedade e nós estamos tentando melhorar a sociedade especialmente a sociedade brasileira que é muito mal formada nesse aspecto. A demanda muitos profissionais para que a gente consiga dar conta e é por isso que eu tenho essa vontade esse entusiasmo de não só de fazer a pesquisa em si que é uma paixão mas formar gente então eu estou sempre eu e a Andresa nós estamos sempre com o máximo de estudantes que a gente pode ter a gente está sempre sobrecarregado e o professor Carlos Ernesto Schaeffer também que é um colaborador valioso que aprendi demais nos estudos de serrada e solo ele foi o orientador da Andresa na tese dela então nós estamos sempre com um máximo número máximo de estudantes a gente está fazendo um esforço muito grande não sei se a gente poderia fazer melhor que isso talvez sim mas a gente está dando o máximo que a gente consegue então é um mas com muito prazer né e com muita dedicação porque a gente sabe que isso é fundamental para a sociedade humana é realmente importantíssimo não é João a formação do pessoal e o ensino como vários pesquisadores têm comentado mesmo nas entrevistas nas nossas conversas aqui então João dentre os estudos principalmente as pesquisas que você tem realizado e pela sua experiência como um todo quais são as principais prioridades hoje em dia nos estudos de ecossistemas e estudos de biodiversidade em geral o que é mais prioritário mais urgente o que é mais urgente hoje é a gente são duas frentes que nós temos tá duas frentes importantes a primeira frente que aparece cada vez mais evidente para a sociedade é a necessidade de restaurar a atmosfera do planeta então é uma é uma tarefa gigantesca tá mas há uma outra tarefa que é muito importante e talvez seja mais importante do que restaurar a atmosfera que é conservar a biodiversidade e os ecossistemas funcionando se a gente pensar que sem a floresta amazônica a produção agrícola brasileira pode se tornar inviável nos níveis que ela tem hoje então a atividade econômica do país ela pode cair simplesmente porque vai perder esse serviço ecossistêmico e alimentação humana em nível global acaba sendo muito ameaçada por conta dessa porque o Brasil ele é um grande produtor agrícola e é essencial para para a alimentação da da humanidade como um todo então preservar o serviço ecossistêmico e preservar a biodiversidade porque os serviços ecossistêmicos só são prestados porque acumula uma biomassa tal que funciona nesse ecossistema se a gente pensar só as águas que são bombas de água que jogam a água do 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 que estão que está no solo para a atmosfera isso faz com que a água fique presa no interior do continente e não escoiva rapidamente para o oceano que depois evapora no oceano e volta para o para o continente só que com a floresta funcionando essa água fica no interior do continente ela fica presa ali ela fica ciclando ali dentro sem essa biomassa sem o acúmulo dessa biomassa não há como da biomassa de plantas mas as plantas precisam dos animais para se reproduzir também então é tudo junto sem essa biomassa funcionando a água o interior do continente ele vai secar muito ele vai ficar muito seco e o que vai acontecer é que a gente vai ter uma perda econômica muito grande mas para isso não acontecer a gente tem que preservar os ecossistemas tais como eles são mas com biodiversidade porque a quantidade de biomassa que existe num ambiente altamente diverso é muito maior do que num ambiente que tivesse poucas espécies ou uma espécie o ecossistema ele não funciona da mesma maneira nem ele é tão ativo nem tão funcional então mesmo que você replantasse toda a Amazônia com eucalipto você não ia ter a mesma performance do ponto de vista de ação só citando só a água mas a polinização por exemplo feita por abelhas é responsável por 40% da produção agrícola 40% e só um serviço ecossistêmico só um serviço ecossistêmico se a gente diminuir 50% da precipitação no centro-oeste a quebra de produtividade é 80% então esse tipo de informação ele precisa ser passado evidente que a gente precisa ainda trabalhar muito esses dados para a gente ter dados cada vez mais precisos e mais profundamente aceitos na sociedade só dar um exemplo o aquecimento global sabe-se do aquecimento global desde a década de 1980 70 80 do século passado mas isso só veio à tona de uma maneira muito forte no século 21 ainda assim existem líderes globais que cinicamente negam a existência do aquecimento global porque não é interessante politicamente para eles pessoalmente para eles mas a sociedade de uma maneira geral está cada vez mais consciente disso mas isso é lento então a gente tem que fazer com que as pessoas tenham conhecimento da importância dos serviços ecossistêmicos muito rapidamente então são duas coisas que podem competir entre si a restauração da atmosfera e a conservação de biodiversidade porque existe um entendimento de alguns técnicos que plantar árvores em ambientes que são atualmente ocupados por campos por exemplo campos rupestres ou paisagens abertas de cerrado que são campos são os campos do cerrado que são riquíssimos também em espécies os campos os campos rupestres são riquíssimos em espécies poderiam ser plantados com árvores para tirar carbono da atmosfera só que isso primeiro que é inviável que a gente sabe muitas empresas plantaram eucalipto em área de campo rupestre que a gente vê aqui no espinhaço vários lugares que tem eucalipto tudo mirrado não vai para frente não cresce eucalipto plantado em muçulunga não cresce quer dizer não consegue absorver carbono e você acaba com aquela biodiversidade que está prestando serviço para o sistema e com importantes às vezes conservando populações de polinizadores às vezes conservando uma grande quantidade de carbono que está no subsolo que está preso ali porque tem aquele campo em cima tem as turfeiras que tem uma quantidade enorme de carbono que se forem queimadas como estão queimando turfeiras no Pantanal hoje em vez de preservar isso está indo tudo para a atmosfera então preservar a biodiversidade é extremamente importante e a gente não pode deixar de fazer esse contraponto recuperar a atmosfera conservando biodiversidade eu acho que é isso que é principal hoje e restaurar restaurar os ecossistemas que estão deteriorados por exemplo a gente está num esforço muito grande de restauração da bacia do Rio Doce a gente mudou boa parte a gente está dedicando boa parte do tempo nosso aqui no laboratório para desenvolver tecnologias para restauração da bacia do Rio Doce com uma maior qualidade com maior biodiversidade para ser mais estável para conseguir ter mais biomassa ter mais carbono estocado isso tudo demanda desenvolvimento de tecnologia então a gente está dedicando boa parte do nosso tempo hoje a esse desenvolvimento de tecnologias eu acho que esse é o principal conservar a biodiversidade restaurar a atmosfera só que isso é uma tarefa enorme gigantesca que envolve várias facetas diferentes da ciência esse é o grande desafio nosso hoje realmente desafiador né João muito desafiador então João eu gostaria de saber de você se tem algum se existe algum ecossistema que você conhece algum ambiente que seja negligenciado em termos de estudos ecológicos estudos de biodiversidade como um todo e o que você acha que é necessário para se conhecer melhor para proteger melhor esse ambiente esse tipo de ambiente é a gente olha só eu eu assisti as outras entrevistas que você fez o Miguel então quando o Carlos Pérez fala que as florestas de vás de rios de água branca da Amazônia estão realmente em perigo é porque elas estão mesmo ou quando a Rosana Tidon e o Marcos Sancharuso falaram do Cerrado a gente sabe que é verdade mas a gente o problema é o seguinte a gente não consegue conservar o que a gente não conhece o que que acontece Mussolunga até até início do século 21 era uma vegetação desconhecida no Brasil um ecossistema inteiro que ele era completamente negligenciado e hoje talvez seja o sistema que vai desaparecer mais rapidamente no Brasil por conta de uma invasão biológica de acássia-manjo que foi usada de uma maneira irresponsável para fazer restauração empiricamente de uma maneira grosseira ao longo dos anos 1980 e 1990 tá e um dos responsáveis pela introdução da da cássia-manjo que era o engenheiro Renato de Jesus ele dizia o seguinte que ele precisava fazer a floresta crescer e ele usava a cássia-manjo como ferramenta e a gente já sabia do perigo que representava um possível escape da cássia-manjo na época e ele foi questionado muitas vezes ele disse que não havia perigo isso não ia acontecer bom aconteceu então a gente precisa aprender primeiro com os nossos erros e isso causa dano o sununga possivelmente é um ecossistema que vai ser completamente se ele não vai desaparecer ele vai ficar completamente descaracterizado porque ele é um ecossistema que ocorre sobre os terrenos do terciário na mata atlântica do norte do Espírito Santo sul da Bahia então é muito localizado são manchas né ele é naturalmente fragmentado poderia-se dizer até que ele é insular esse é muito muito ameaçado mas a gente ouviu falar também da professora Cristina Magos até da Rosana Tidon de ecossistemas na África que são completamente desconhecidos então conhecer ecossistemas que são desconhecidos e que podem estar numa situação de risco muito alta também é extremamente importante então nós não não é só o fato de que a gente não conhece toda a biodiversidade nossa a gente está ainda descobrindo ecossistemas que são ecossistemas que não foram estudados não são conhecidos às vezes não são nem nomeados pela ciência não tem nem nome é o caso de vários ecossistemas do norte da África associados às regiões desérticas do Saara também da Península Arábica da Ásia então esses ecossistemas são muito ameaçados estão muito ameaçados e tem uma presença humana muito antiga então esses ecossistemas pressionados pelas atividades humanas esses são os que têm um perigo maior evidente que todos são muito importantes os campos rupestres estão em perigo os campos de altitude estão em perigo por conta das mudanças climáticas a zonação climática ela vai mudando em sua altitude com aquecimento global e as plantas acabam acompanhando essa mudança só que em direção ao pico você tem menos área e isso pressiona não só as espécies como os ecossistemas como um todo então todos esses ambientes estão em perigo iminente mas eu quero mencionar a Mussununga a Mussununga ela ela foi descoberta pelos nossos estudos quer dizer a gente já sabia da existência mas fomos os primeiros a estudar detectamos uma invasão biológica essa invasão biológica ela foi compreendida em vários aspectos nós modelamos essa invasão biológica e agora a gente está vendo que essa invasão biológica pode acabar com o ecossistema então durante a minha vida acadêmica profissional nós descobrimos um ecossistema que foi tem um histórico de perturbação muito intenso que foi invadido por uma planta extremamente agressiva que é a caça-manjo e que possivelmente nós vamos ver toda a Mussununga descaracterizada e muito diferente daquela que nós descobrimos e começamos os estudos iniciais na década de foi em 2005 que a gente publicou o primeiro trabalho mas isso começou na década de 1990 é assim eu tenho acompanhado alguns trabalhos e os relatos realmente é preocupante mas você acha que tem alguma medida mais urgente que dá para ser tomada ou deveria ser não sei criação de unidades de conservação programas de compensação existem Mussunungas em unidades de conservação a Reserva Vale tem algumas Mussunungas no Parque Nacional do do Monte Pascoal tem também então no sul da Bahia existem reservas algumas estão protegidas o problema é que a invasão biológica ela não vai não vai poupar só porque uma Mussununga está numa reserva invasão biológica é invasão biológica eu acredito que as Mussunungas melhor preservadas e que estão em melhor estado elas têm que ser monitoradas e a gente tem que fazer um trabalho de erradicação da Cassia Manjo primeiro evitar distúrbio né que a Cassia Manjo ela entra com distúrbio então evitar fogo evitar corte evitar evitar fazer estrada dentro de Mussununga e onde há presença de distúrbio que seja feito um manejo de tirar as plantas de Cassia Manjo que aparecerem a Cassia Manjo a Cassia de Albata Glaucescens que são plantas que estão a Cassia Manjo é a principal que estão invadindo a Mussununga então esse controle da invasão biológica é extremamente importante hoje para a conservação da Mussununga beleza João então só para a gente finalizando aqui você gostaria de deixar alguma mensagem aqui alguma orientação para os colegas para os estudantes eu quero sim porque é o que move a gente né então não só para os estudantes mas para a sociedade de maneira geral né o trabalho que a gente faz é evidente que eu sou profissional disso ganho meu sustento com isso tem um lado profissional que é o profissional que que tem rendimento no que faz né e a mensagem para os profissionais que estão se formando nessa área é que há demanda há demanda porque mesmo que tente mesmo que a elite mal formada desse país tente negar a importância não tem como a gente ir contra os fatos tem coisas que não por exemplo a pandemia é uma consequência direta do desrespeito das ações humanas em relação às populações silvestres tá e a negação disso não muda o fato de que você vai ter que lidar com isso hoje de manhã o maior negador de ciência do mundo pegou covid o presidente trump norte-americano declarou hoje que ele está com covid que ele ficou negando esse tempo todo até agora então perseverar é extremamente importante para os profissionais dessa área porque a gente já viu acontecer várias vezes de uma crise econômica de um rearranjo político causar incerteza sobre o futuro principalmente de quem trabalha com o meio ambiente isso aconteceu comigo com a Renata com esses profissionais que eu citei que a gente estava lá atrás na década de 1980 1990 uma crise política e econômica gigantesca muito maior do que essa que a gente tem hoje muito maior a gente tinha essa incerteza se a gente estava no caminho certo se não estava todo mundo tem mas quem perseverou e ficou hoje tem uma posição de quem enxerga o problema numa outra perspectiva e o tempo vai passando e vai deixando as suas marcas mas as marcas dos fatos não as marcas só da opinião porque as opiniões elas tem que mudar e se dobrar os fatos mais cedo ou mais tarde e as coisas estão se acelerando então não tem como ficar muito tempo a gente nessa situação de que há uma negação do benefício do meio ambiente a humanidade a uma negação do efeito da pandemia nas populações humanas não o fato vai mostrar mais cedo mais tarde de uma maneira muito clara o quanto nós dependemos disso e passa pela gente formar esse pessoal passa por vocês estarem prontos para atuar porque vão conseguir vagas os profissionais do PPGBOT de uma maneira muito eficiente tem conseguido se colocar no mercado como professores como pesquisadores como empreendedores na iniciativa privada na iniciativa estatal em âmbito municipal estadual e federal internacional então isso mostra que os estudos de meio ambiente e de botânica em particular muito em particular de botânica porque a boca ecossistêmica que puxa o carbono para dentro da ecossistêmica passa pelas plantas então a folha é a grande boca ecossistêmica que traz o carbono para o ecossistema e fixa o carbono no ecossistema então a restauração do ecossistema passa pelo conhecimento de planta porque é pela folha que vai ser feita a restauração da atmosfera então pelo menos hoje no atual conhecimento tecnológico que a gente tem é pela folha então é pela fotossíntese a fixação do carbono pela fotossíntese então a mensagem é essa nós estamos no caminho certo vocês estão na profissão certa não é fácil mas também não está fácil para ninguém não está fácil para advogado não está fácil para médico não está fácil para ninguém mas vocês estão numa posição estratégica muito favorável para darem continuidade nesse enorme trabalho que a sociedade humana vai ter de restaurar a atmosfera e conservar a biodiversidade dos serviços ecossistêmicos porque a humanidade depende deles e não vai conseguir escapar de fazer esse trabalho bem feito e para fazer esse trabalho bem feito precisa de vocês é isso que a gente tem que deixar bem claro não tem jeito de ser diferente pode demorar um ano pode demorar dois mas vai chegar o momento em que vocês vão ter que arregaçar as mangas e levar o trabalho adiante isso não é só para dar esperança não isso é para jogar responsabilidade também em cima de vocês porque isso depende dessa geração que a gente está formando esse trabalho de a gente formar gente é para que vocês possam também formar gente e dar continuidade a esses trabalhos então eu digo isso com muita confiança muita segurança muita segurança e muito otimismo eu sou um otimista moderado mas otimista eu acho que o ser humano ele não é essa besta fera que a gente está vendo por aí mas a gente vai conseguir melhorar isso tá a gente vai sim beleza já valeu já demais fechamento aqui da nossa conversa beleza Miguel muito obrigado pela entrevista por todo esse trabalho seu eu acho que você é muito importante nessas gravações porque você é a cara e a voz de uma geração que está se formando vai levar isso à frente a gente poderia fazer essas entrevistas aqui eu fazendo entrevistas ou alguém alguma outra pessoa fazendo entrevista mas não ia ser a mesma coisa se não fosse vocês com a juventude de vocês com a força de vocês e eu agradeço muito por você ter aceitado fazer esse esse conjunto de entrevistas que vai ser muito importante e aproveitar aqui para dar os parabéns para o PPGBOT nos 25 anos do PPGBOT eu com muito orgulho eu falo isso como coordenador atual do PPGBOT nesse momento e reconhecendo o trabalho de todos que passaram pelo PPGBOT que coordenaram o PPGBOT foram orientadores no PPGBOT e todos os que passaram pelo PPGBOT como mestrandos doutorandos pós-doutorandos que esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho extremamente importante para a sociedade para a humanidade como um todo toda essa geração que a gente está formando vai ter que dar solução para a existência humana nos próximos anos e isso é uma tarefa hercúria mas vocês são estratégicos não tenho dúvida disso tá e grande abraço muito obrigado é isso aí João muito obrigado grande abraço tchau 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 tchau